Olá pessoal, então bem-vindos aí para mais uma das nossas Masterclass, né? Mais uma das nossas lives, né? Ainda esgotando o nosso assunto do curso de Master Black Belt, né? Se você está acompanhando aqui o nosso canal, você já viu que nas últimas semanas a gente fez, fazendo toda quinta-feira, uma parte, né? Fazendo uma Masterclass sobre uma parte do assunto que é abordado no nosso curso do mês, que é o curso de Master Black Belt. Então a gente já passou pela visão geral do que é o Master Black Belt, né? Na primeira quinta-feira. Depois a gente conversou bastante sobre estratégia e planejamento estratégico. Depois, na semana passada, nós falamos sobre projetos. Lembra? De toda a parte de análise financeira, de planejamento financeiro de projetos, de identificação de projetos de melhoria. E hoje a gente vai falar sobre mais uma das nossas partes, que é a parte de teoria organizacional, né? Então o que é a teoria organizacional? Só passando aqui. Slide. O que é a nossa teoria organizacional? A nossa quarta parte. Então o que a gente preparou no curso? A gente vai falar um pouquinho hoje. A gente vai falar... Pode passar? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a teoria organizacional de maneira genérica, né? Então a teoria organizacional são todos aqueles processos que nós analisamos, são todos aqueles estudos que nós fazemos para entender como que funcionam as empresas, né? As organizações de maneira geral. A gente fala organização porque a empresa tem uma conotação muito de empresa com fim lucrativo, né? Que é aquela empresa que tem que faturar, que a gente tem que ver o balanço financeiro, que ela está lá para dar lucro para o acionista. Mas organizações é o termo genérico onde sempre que eu tenho algumas pessoas trabalhando em conjunto para cumprir com um propósito, né? Atender uma necessidade da sociedade, nós temos uma organização. Então pode ser um hospital, pode ser uma agência do governo, pode ser uma ONG, pode ser tudo isso, são organizações, né? Então a gente vai revisar no curso, e hoje a gente vai falar um pouquinho disso também, sobre o que são organizações e o que é a teoria organizacional. A gente vai falar também da maneira com que se estruturam os estudos de teoria organizacional, né? Geralmente teoria organizacional é um tema grande, é um universo grande de estudos que ele compreende basicamente três coisas. A estrutura organizacional, que é como que a organização se estrutura para realizar aquele nosso trabalho. Então desde quem manda em quem, a estrutura hierárquica, a divisão do trabalho e tudo mais, até os processos internos, que é como que a organização de fato funciona. Até uma grande, se você já acompanhou aqui os nossos vídeos aqui no canal, ou já viu outros cursos, como o curso de White Belt, que é gratuito, até uma grande mudança do jeito tradicional de você enxergar uma organização, é parar de enxergar ela pelo organograma e puramente pelas pessoas, mas também entender os processos internos e como que essa organização se desdobra para entregar o seu propósito. Isso que a gente chama de estrutura organizacional. Os outros dois tópicos que são muito importantes são os tópicos mais humanos da coisa, que é a cultura organizacional, ou seja, aquela coisa que está por trás de todo mundo ali, na cabeça de todas as pessoas que trabalham na organização, e que norteiam as ações gerais dentro de uma organização, que é a cultura organizacional. E, por fim, o que é mais prático e mais importante para o Master Black Belt, que é a mudança organizacional. Então, como é que eu me articulo para gerar uma mudança? Então, fazer toda essa gestão da mudança, entender como que eu vou organizar ali com a estrutura, com os gerentes, com a liderança, como é que eu vou vender essa mudança e como é que eu vou engajar as pessoas para que essa mudança seja efetiva e eficiente, que ela funcione. Então, esses três temas que nós discutimos bastante no curso. Então, a gente faz uma revisão sobre as maneiras de a gente enxergar. Hoje, na aula também, a gente vai ver um pouquinho disso. A gente fala também sobre cultura, como que eu identifico e, por fim, apresenta bem detalhadamente, passo a passo, um método para mudança organizacional. A gente vai ver daqui a pouquinho. Outras coisas que a gente fala nesse módulo é a parte mais de gestão da empresa. Então, o Master Black Belt é muito importante ele saber sobre o que é liderança, o que é gestão e o que é administração por dois motivos. O primeiro é que ele vai ter que gerir uma equipe de melhoria. Ele é o profissional de excelência operacional e, dentro dessa atividade de excelência operacional, ele vai ter uma equipe. O segundo ponto é que ele vai estar trabalhando nos processos gerenciados por outros gerentes. Então, hierarquicamente, normalmente, o Master Black Belt, a área de melhoria de excelência operacional, ela oferece serviço para o departamento de marketing, ou para o departamento de produção, ou para o departamento de qualidade, e essas áreas têm os seus gerentes. Então, a gente está trabalhando com a liderança a todo momento. Então, é muito importante saber o que esse gerente quer, as ambições, o trabalho desses caras para entender como que o nosso trabalho de Master Black Belt vai ajudar essas pessoas dentro das suas ambições. Então, no curso, a gente tem esses dois tópicos que é para te ajudar nesse sentido. O primeiro é ver o aspecto do líder ou gestor. Então, quais são aquelas atividades que, normalmente, um líder funcional, um líder de área, ou gente de qualidade, ou diretor de fábrica, o que esses caras estão atrás. E o outro são os tipos de liderança. Então, a gente sabe que chefes diferentes, pessoas diferentes, têm maneiras de gerenciar, maneiras de liderar, maneiras de administrar ali a sua área diferentes. Então, a gente revisa ali os tipos de liderança mais usuais e o que nós devemos fazer nesses casos. Por fim, a gente vai ver o método de mudança organizacional, que é o mais interessante, né? Porque raramente uma área de experiência operacional já está instalada há anos na empresa. Geralmente, a gente tem que instalar essa área, instalar esse programa, né? Então, vamos implementar o Lean, vamos implementar o Six Sigma. Então, a gente vai trabalhar essa mudança, primeiro falando dela de maneira genérica, e a outra é explorando cada um dos oito passos do COTER para a mudança organizacional, né? O COTER é um professor lá nos Estados Unidos, né? Que estuda gestão da mudança. Então, ele pegou vários exemplos de empresas que implementaram programas dessa maneira, muito bem sucedidos, trouxe esse conhecimento e faz parte do estudo dele. E desse estudo, ele tirou um método, um passo a passo, né? Chamados oito passos do COTER, que são oito atividades que nós temos que fazer para chegar lá onde nós queremos chegar. Tranquilo, gente? Tudo bem? Então, vamos começar aqui no nosso próximo slide, já vendo o que são as organizações, né? Então, revisando. Então, como eu disse, organizações são aquelas entidades, né? São entidades como empresas, instituições ou associações de uma ou mais pessoas trabalhando juntas para um propósito específico, né? O termo vem ali do grego que era organon, né? Organon significa instrumento ou ferramenta, né? Então, a organização nada mais é do que isso. É um instrumento, uma ferramenta para que as pessoas consigam gerar o impacto que elas querem na sociedade, né? Complica as necessidades da sociedade. Então, ela nada mais é do que um instrumento. É uma forma, é um instrumento maior que a gente, né? É um instrumento para a gente trabalhar junto, né? E é legal também falar que dentro dessa definição, a gente tem ali um ponto central que é o propósito da organização, né? Se você se lembra bem do que a gente sempre fala aqui, é muito importante eu mostrar para as pessoas por que elas estão trabalhando, eu entender por que elas estão trabalhando para que elas possam trabalhar de uma maneira melhor e de uma maneira mais eficaz, né? No curso de White Belt, lá desde o curso de White Belt, a gente trabalha muito essa questão de constância de propósito, né? Que é uma das grandes inovações da gestão e da administração no século XX e agora também no século XXI. A gente tem que trabalhar esse propósito muito bem trabalhado para a gente ter bons resultados, tudo bem? Então, passando adiante, passando... Então, além do propósito, as organizações elas também têm outras características, né? Que elas são muito marcantes e muito exploradas, então a gente também vai discutir sobre elas no curso. Algumas das mais famosas, né? A divisão do trabalho, né? Então, numa organização diferente do que era lá numa corporação de ofício ou numa associação onde todo mundo que está naquela empresa faz tudo, né? A gente fala lá daquelas corporações de ofício medievais, né? Onde eu vou ter lá o mestre artesão. Então, o mestre artesão era responsável por todas as etapas da produção lá do artesanato dele. Então, se ele estivesse fazendo cerâmica, né? Então, ele era responsável por ir lá na olaria, escolher o barro, na jazida. Então, ele tinha que ter esse conhecimento. Daí, ele tinha que saber conformar o barro, ele tinha que saber queimar. Então, todos esses processos da fabricação cerâmica, uma pessoa dominava ali no âmbito do trabalho dela. Hoje, as organizações não são assim. A gente, numa cerâmica, hoje em dia, tem lá geólogo para escolher qual que é o melhor tipo de argila. Daí, eu tenho engenheiros para ver qual que é o melhor tipo de conformação. Então, pessoal especializado para ver qual é o melhor tipo de sinterização, né? De queima ali no forno. E até especialistas para deixar ela bonita, artística. Nessa época, não. A gente tinha, antes do trabalho ser organizacional, a gente tinha essa divisão do trabalho misturada, né? Então, o cara tinha que saber tudo. E o legal é que eu estava até lendo um estudo. A gente até colocou esse estudo no curso completo. Que não é uma coisa tão recente. Se você pensar hoje, hoje em dia, cerca de 98% da população mundial, sei lá, 90 e tantos por cento, né? 98 era o número para os Estados Unidos. Mas, mais ou menos, 90% da população mundial, economicamente ativa, trabalha em organizações. Ou seja, elas trabalham nesse jeito, com divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, uma unidade de comando e controle lógica, recebendo salário. E, se a gente pensar não tanto tempo atrás, né? Pensando em humanidade, no começo do século XIX, né? Em 1820, esse número de pessoas trabalhando em organização era de 20%. Então, 80% das pessoas trabalhavam ou em atividades de subsistência, ali, de ah, eu tenho que plantar minha comida, matar minha galinha, depenar minha galinha, cozinhar, fazendo tudo. Ou em coisas de artesanato mesmo, né? Nesse trabalho de corporação de ofício. Então, essa especialização no trabalho é uma coisa que veio lá da Revolução Industrial, obviamente, mas que tomou grandes proporções não tão antigamente assim, né? Então, a gente estuda melhor cada uma dessas coisas, né? A subordinação é muito importante, né? Ah, tá aqui até a pesquisa, pode ir. Ah, até aqui a pesquisa, né? Que 90% das pessoas, atualmente, são dependentes do trabalho organizacional, e lá no século XIX, era em torno de 20%. Tudo bem? É bem interessante a gente olhar isso daí. Então, por isso que a gente tem que saber, muito claro, como que esse negócio funciona se a gente for querer fazer um trabalho bem feito, né? E muitos dos problemas nossos no dia a dia também se dá por causa disso, né? Às vezes a gente vai querer saber tudo sobre tudo, e a gente acaba perdendo o foco naquele trabalho específico que nós estamos querendo. Ou a gente peca pelo excesso, né? Eu quero só saber da minha área e esqueço como que minha área conecta com as outras. E a teoria organizacional, ela estuda um pouco de por que esses erros apareceram e como é que esses erros foram se desenvolvendo. Pode passar um? Então, aqui está lá o nosso guarda-chuva, né? Do que, de quais são os estudos aí da teoria organizacional, né? Dentro daquelas nossas três frentes de estudo mais claras. Eu vou colocar aqui o slide grande aqui para vocês, né? Para a gente dar uma lida em cada uma delas. Entendeu? Então, é só a gente olhar aqui. Então, a gente tem lá estrutura organizacional, né? Que é a relação de autoridade na organização. Então, papel e liderança, né? Então, quem que é o líder e quem que não é o líder. Montar o organograma da empresa e quais organogramas ficam melhores ou piores, né? Tem vários trabalhos de consultoria, inclusive, que são focados só nisso, né? Em governança. Pô, como que deveria ser a governança de uma área de excelência operacional? Como é que deveria ser a governança de uma área tal? E daí as várias maneiras que as empresas encontraram de fazer, muitas vezes, os mesmos processos, né? Exemplo que a gente dá. Pensar em projeto de Lean e C e Sigma. Às vezes, isso fica com a diretoria industrial. Às vezes, isso fica com a área da qualidade. Então, são várias maneiras da gente organizar, né? Ter ali as áreas, enfim, bem colocadas. Ainda dentro de estrutura organizacional, a gente estuda toda a parte de liderança, né? Então, o papel da liderança, quando ela é formal, quando ela é informal. O estilo de liderança, né? A gente até brinca, um gerente funcional, ah, eu sou o gerente de qualidade de uma empresa. Ele deveria liderar, né? O que é liderar? Você motivar as pessoas a realizar o trabalho, mostrar para onde nós vamos. Ele deveria gerenciar. Gerenciar é muito diferente de liderar, não é? Eu conheço pessoas que são excelentes líderes, elas motivam para caramba, colocam pilha, dão a visão, mas são péssimos gerentes, né? Gerenciar é mobilizar ali as pessoas, falar o que cada um vai fazer. Como que vai fazer, resolver conflito. Tem cara que, nossa, é muito visionário. É um líder muito bom, mas na hora de gerenciar o cara não é muito bom. Ele, pô, eu não quero perder tempo com esse tipo de coisa, organizar, isso é um trabalho muito ruim. Hoje em dia, nas organizações, a gente espera que o gerente da área faça as duas coisas, mas a gente sabe que não é bem assim. Apesar dele ser o gerente formal, se um cara é muito visionário, ele pode ter alguém ali que ajuda ele a realizar esse trabalho de organização, de gerenciamento, de uma maneira informal, né? Então, é meio que, ah, o cara é o diretor visionário, mas é o secretário dele que toma todas as ações e que faz o negócio rodar, que faz o negócio acontecer. Ou é um supervisor abaixo dele. Enfim, dentro de estrutura organizacional, a gente também estuda essas partes de regras e dispositivos, né? Particulação dos ativos em prol do propósito. Tem vários estudiosos, né, Weber foi um desses caras, que falava assim, olha, não importa muito se você faz organização assim, assado, ou da pessoa X, da pessoa Y. Importa que você tenha uma constituição, né, seja a constituição igual a constituição das nações, né, que eu tenha uma regra muito clara e muito boa. Então, independente do que tiver ali na hora, as pessoas vão saber adaptar essa regra, essa regra, e se essa regra é muito boa, a organização vai se tornar esse perene por muito tempo e saber se adaptar às mudanças do seu meio ambiente, né, do ambiente que ela está colocada. Então, a gente também analisa um pouquinho dessas regras e dispositivos, né, e como que isso impacta no nosso trabalho no dia a dia. Além disso, em estrutura a gente tem os processos internos da organização, que é como que as coisas estão trabalhando, a gente tem aí vários exemplos desses estudos já na cadeia do 6 Sigma, e o propósito, né, e a própria evolução da organização em busca do seu propósito. Então, ah, supomos que hoje a gente faz vaso de cerâmica, mas no futuro as pessoas querem um vaso de metal. Mudou o que a gente está fazendo, talvez tenha que adaptar, né, o propósito não mudou completamente, mas alguma coisa dele mudou. Então, eu vou ter que mudar a minha estrutura para ela ser adaptável, né, às variações aí do meio ambiente, né. Um exemplo atual sobre isso é bonito até de ver como que as instituições de educação estão se adaptando com essa realidade da pandemia que a gente teve, né. Então, ah, todo mundo, ah, escola presencial e fazer aqui a aula, assistir a aula, de uma hora para outra não pode mais isso, não pode ir na escola e não pode ter aula presencial, isso é uma adaptação no propósito, a gente continua tendo a necessidade de educar gerações futuras, mas da maneira que a gente estava fazendo antes, né, com os nossos processos, até as nossas regras e dispositivos, isso não é mais possível, então a gente tem que pegar e rever tudo isso daí, certo? Então, isso aqui é uma parte bem clara, é uma parte bem palpável do estudo de teoria organizacional. A outra parte que a gente tem, como eu disse, é ali a cultura organizacional, né, então o que é cultura? São aqueles valores e normas tanto explícitos como implícitos, né, o que é um valor explícito? É aquele que está lá na definição de valor da empresa, né, então, ai, nós vamos ser éticos e vamos ser isso, vamos ser aquilo, vamos ser inovadores, então isso é o que está colocado ali, é um valor explícito. E a gente tem valores implícitos, né, às vezes a empresa fala que é ética, mas os diretores lá estão, está lá escrito, ah, devemos ser éticos, mas o diretor, o gerente, está todo mundo lá na farra da propina, fazendo contrato com o governo, contratos nebulosos com o governo, então beleza, é uma cultura, né, eles não são éticos, né, e eu tenho que entender que, ah, cultura é a cultura da farra aqui, né, então, se eu quiser ter futuro nessa organização, eu tenho que seguir, dançar conforme isso daí, né, até a gente sempre repete, é um dado interessantíssimo, mais de 80% das demissões que não são por causa de desempenho, né, elas são por causa de cultura, então os meus valores pessoais não estão alinhados com os valores pessoais da empresa, né, se você que está assistindo a gente aí já passou por alguma vez isso na vida, sabe do que eu estou falando, né, aquela, você ir trabalhar para uma empresa que não tem os mesmos valores que você, é uma tortura, né, então ou você se demite ou eles também vão estar torturados de ter você ali, né, então coloca lá, o cara mais ético do mundo nessa empresa que está todo mundo roubando, está uma loucura, né, eles vão falar, oh, você é muito ingênuo e a própria pessoa não vai querer ficar ali naquela farra. Também a gente fala em cultura das motivações individuais para o atingimento do propósito, né, que entra ali muito com a parte da psicologia, então como que eu vou engajar mentalmente, não engajar através de regra e técnicas de gestão, mas engajar no sentido de como é que eu alinha de cultura, como é que eu seleciono a minha cultura, então isso é parte importante ali do que a gente chama do estudo de cultura organizacional. E por fim, aqui no meio, né, é o projeto e mudança organizacional, então, ah, eu tenho uma empresa que tem esses processos, essa estrutura e tem essa cultura, como é que eu mudo isso? É possível mudar? É, e os estudos de mudança organizacional vem justamente em cima disso, que aqui só falei para vocês, né, são aqueles processos pelos quais a administração promove mudanças na estrutura e na cultura organizacionais, né, então a gente vai evoluindo frente a contingências internas ou externas, né, e faz uma análise crítica, né, do que está acontecendo nessas mudanças, né, então é essa, esse pilar da mudança organizacional é muito estudado em teoria organizacional e muito útil para o trabalho de Master Black Belt, né, que a gente faz. Ok, gente, legal? Então, vou passar um aqui. Seguindo, então, um pouquinho sobre a nossa estrutura organizacional, então a gente vai revisar no curso bastante dessa, né, e o que que a gente geralmente vai, olha nisso e lá no curso está colocado com muito mais calma, é o estudo da cadeia de comando, né, como que articulam-se as pessoas e os departamentos, a inter-relação entre os processos, né, como que esses caras se desdobram. Então, é meio que o primeiro aqui, né, a estrutura de comando é a lógica do organograma. Então, como que está o organograma, como que você seleciona o gerente A, o gerente B e divide essas áreas e o outro é a área mesmo do cipocão ali, né, do que que está acontecendo na minha empresa, né. Então, o que eu coloquei ali, a primeira segue a lógica do organograma e a segunda, o nosso velho conhecido aí, o cipoc, né, então a gente estuda isso daqui. Alguns exemplos de, a gente no curso vai focar muito para a excelência operacional. Pode passar? Alguns exemplos de estrutura são essas três estruturas que a gente chama, né, a estrutura funcional pura, a estrutura matricial e a estrutura 100% projetizada, né. Eu vou para a lousinha que eu acho que fica mais fácil a gente entender isso quando a gente vai desenhando junto. Então, o que é a estrutura funcional que a gente fala? Até na parte de projetos usa-se muito esse termo, estrutura funcional. São as estruturas formais dos departamentos de uma empresa, né. Então, por exemplo, uma empresa, ele geralmente tem lá um corpo executivo, né, que é o, pode ser um colegiado, o conselho administrativo, ou até mesmo uma pessoa só, ele é o presidente da empresa. E esse presidente, ele tem várias áreas abaixo dele ali, né. E cada área é um mundo à parte. Então, por exemplo, eu tenho aqui, supomos que respondendo por esse presidente, eu tenha três diretores, né. O diretor, o primeiro diretor é o diretor de vendas. O segundo diretor é o diretor de produção ou operações, né. E o terceiro diretor é o diretor financeiro, tá. Então, supomos que essa empresa tenha essa estrutura aqui. Numa estrutura meramente funcional, há uma barreira muito grande entre esses departamentos aqui, né. E aqui tem várias pessoas, vários gerentes, né. E essa barreira, ela é muito forte. Essa barreira, ela é até intransponível. Então, se eu falo lá de uma equipe, eu tenho que fazer um processo que é excelência operacional. Então, eu tô pensando em melhoria. E na minha equipe de melhoria, eu tenho aqui, ó. Uma pessoa de vendas trabalhando, uma pessoa de produção e uma pessoa do departamento financeiro, né. E essas três pessoas, elas estão trabalhando dentro de um processo. É um processo que vai sair ali do trabalho dos três. Por exemplo, um projeto de melhoria seguindo o The Mike, né. Que a gente fala ali no Green Belt, no Black Belt. Nessa estrutura funcional, essas barreiras, elas são muito grandes. E não há um líder aqui desse processo. Então, eu não vou ter um líder disso daqui. Ah, tá rolando a melhoria? Tem esse cara, precisa conversar com ele? Então, como é que ele conversa com ele? Ele vai, a informação sobe pro chefe dele, que fala com o chefe do outro cara. E o chefe do outro cara desdobra essa informação pro funcionário dele. Eu acho que vocês já passaram por isso em alguma empresa ou em alguma hora. A barreira entre o processo é tão grande que a organização, tipo, o alinhamento é só funciona em alto nível, né. A barreira, ela vai aqui só. Esses caras aqui, os diretores, obviamente, conversam entre eles, né. E tão longe a gente fica quanto tão longe os nossos líderes estão, né. Os nossos chefes estão, né. Então, por exemplo, se eu tiver fazendo um projeto plenamente em vendas, a coordenação vai ser entre os gerentes, né. Não vai ter que ser nos diretores. Então, se eu tenho uma pessoa abaixo desse gerente, sobe pro gerente que coordena com o outro. Agora, se for lá a coordenação do diretor, ele vai ter que subir pro gerente, daí subir pro diretor, daí ele alinha, desce pra esse gerente aqui, daí desce pra pessoa que a gente precisa falar, né. É a estrutura puramente funcional. Quando a gente fala de estruturas matriciais, significa que existe essa organização, mas existe também uma coordenação do nível do trabalho, ou do nível do projeto, ou do nível do processo que nós estamos analisando, né. Essa estrutura matricial, ela pode ser de três tipos. Ela pode ser uma estrutura matricial fraca, uma estrutura matricial moderada, e uma estrutura matricial forte, né. Por exemplo, no caso de melhoria, uma estrutura matricial fraca seria, pô, eu tenho essas três pessoas dos departamentos diferentes trabalhando juntas. Só que uma delas vai ser o líder ali, né. Esse líder, ele tá respondendo lá direto pro nosso, ele responde direto pro gerente dele. Mas, né, eu tenho essa, essa coordenação, né. Na moderada, a mesma coisa. Eu tenho esse líder aqui, enfim. E na forte, o líder, ele não vai responder pro diretor financeiro, mas ele vai responder pro diretor de melhoria, por exemplo. Então, ele vai coordenar. Então, esse cara aqui, ele é líder, e esse outro aqui tem vários outros líderes de vários outros projetos, né. E numa estrutura projetizada, eu não tenho esses líderes funcionais. É como se eu tivesse um diretor pra cada macro processo da minha área. Então, todo mundo que tá fazendo trabalho junto, tá dentro ali da mesma, é, da mesma caixinha. Ok? Só pra deixar claro, a gente vai voltar aqui pros nossos slides, e eu vou ilustrar um pouco melhor sobre elas. Então, a primeira aqui, a nossa estrutura é a estrutura funcional, né. Então, ó, a coordenação de projetos, ela funciona ali em alto nível, com gerentes ou com os diretores, né. Eu tenho a equipe do processo trabalhando, mas sem uma coordenação. A matricial fraca, que é a nossa próxima, eu tenho uma coordenação, mas ainda não tenho uma liderança muito definida. A matricial moderada, eu tenho já um gerente do projeto, um gerente ali daquele processo, só que ele responde pro seu gerente funcional. E a matricial forte, eu tenho, além dos gerentes funcionais de cada área, que estão fornecendo pessoas pra equipe de melhoria, eu tenho lá um gerente que responde pra um chefe dos gerentes ali de projeto, o chefe pro gerente de processos específicos. E a projetizada, que é a próxima, eu tenho uma coordenação feita dentro de uma equipe como um todo. Então, é como se cada projeto eu tivesse uma equipe totalmente separada. É isso que acontece muito em projeto, porque em construção civil, esse tipo de coisa é muito clara, né, é muito usada, ou até em projetos de desenvolvimento, equipes que são puramente projetizadas. Exemplo de construção civil, ah, eu tenho o dono da construtora, daí eu tenho o chefe da obra A, o chefe da obra B e o chefe da obra C. E cada chefe ali, em cada construção, em cada projeto, tem uma equipe completamente independente. Tudo bem? Então, a gente vai debruçar um pouquinho mais as estruturas, comentar mais sobre essas estruturas lá no curso. Passando adiante, né, a última coisa que a gente fala, né, e que é bem interessante, sabemos, é a parte de mudança organizacional. Pra mudança organizacional, eu gosto dessas duas frases aqui, né, desculpa, dessa frase do John Galbraith, um sábio estudioso das organizações. Ele colocava ali, ó, pessoas em mudança. Dando-se a oportunidade de escolha entre mudar e provar que não é necessário mudar, a maioria das pessoas prefere a segunda alternativa. Mesmo que a segunda alternativa dê mais trabalho do que simplesmente mudar, né. Então, a mudança é uma coisa muito traumática, é uma coisa muito difícil nas organizações. As pessoas querem seguir o status quo. O status quo tem muita força. Só que você, como agente de melhoria, vai ter que quebrar esse status quo, né. E como que eu quebro esse status quo? Como é que eu faço isso? Então, aqui o que ajuda a gente, como eu comentei, são os famosos oito passos do Cotter, né. A gente já falou desse cara e desses passos várias vezes aí em outros cursos, né. No curso de linha, a gente fala um pouquinho disso. No curso de WCM, a gente fala um pouquinho disso como sendo uma linha. Mas no curso de Master Black Belt, você tem que dominar isso. Então, a gente nunca abriu, né. Antes, cada um dos passos explicou como fazer, tentar dar uma tangibilização maior para cada passo. E a gente vai fazer isso no curso de Master Black Belt, nesse módulo que ficou aí disponível hoje, né. Está disponível hoje aí para os nossos assinantes. Que é um roteiro prático e interessante para conduzir essas mudanças, né. Ele foi proposto lá pelo John Cotter, né, que é um professor da Harvard Business School, no seu livro de 1995 chamado Leading Change, né. Então, a mesma coisa, ele viu lá de todas as mudanças encampadas por diferentes empresas quais tiveram mais sucesso e qual foi a linha ali que eles chegaram. Para a gente passar rapidamente por esses pontos, né, aqui estão eles, né. Então, em linhas gerais, o que a gente tem que fazer? Então, aqui estão os oito passos, né, da nossa escadinha. Em maneira geral, o que significa? Bom, tudo começa com a criação de urgência na organização. O que significa criar urgência? Bom, se a gente vai encampar uma mudança e uma mudança não é fácil, essa mudança, ela tem que ser necessária. E ela pode estar claramente necessária para todo mundo ou pode não ser que esteja clara essa necessidade. Então, exemplo, a empresa está quebrando e todo mundo acha que está mil maravilhas, que está tudo bem, nossa, aqui a gente se preocupa, nossa, sei lá, eu com o quê. Então, está todo mundo catatônico frente à necessidade de mudar. Então, você, como agente de melhoria, tem que juntar ali a liderança e criar essa urgência. E essa urgência, ela precisa ter dois apelos. Um, racional. Precisa ser necessário realmente mudar. Então, você vai ter que recolher aqueles argumentos que provam que é necessário mudar. Então, se a empresa for quebrar, você tem que mostrar que a empresa está quebrando, que os custos estão altos. Ou se a empresa está perdendo lugar para a concorrência, tem que levantar esses dados, deixar muito claro ali que a concorrência está chegando, ou está ganhando o campo. Então, isso aqui significa criar urgência. E é trabalho duro criar urgência. É convencimento, é correr atrás de dados, é muitas reuniões, muitos alinhamentos e tudo mais. Depois, a gente não consegue gerar toda a mudança se a gente estiver trabalhando sozinho. Então, os próximos passos, eles são muito importantes, né? Que é formar um comitê de pessoas, né? Ou uma coligação ali, né? Uma coalizão, que é a palavra que o Cotter usa. Então, eu vou formar esse comitê, eu vou formar essa coalizão, que são aquelas pessoas que vão me ajudar a encampar essa mudança. Essa coalizão é ideal que ela também englobe lideranças dentro da empresa. Como a gente falou antes, essa liderança, ela tem que ser ou uma liderança formal, ter apoio do gerente, ou até aquela liderança informal, pegar aqueles formadores de opinião, aquelas pessoas que estão preocupadas com a empresa, mas eu tenho que ter gente me ajudando nessa mudança. E, para que eles consigam me ajudar, eu preciso dos dois outros passos, que são criar uma visão e comunicar uma visão, certo? Então, o que é criar uma visão e comunicar uma visão? É tangibilizar. Pô, a gente sabe que está tudo ruim, não está tudo ruim? Ah, está tudo ruim, a gente vai quebrar, a gente não fez alguma coisa, tá? O que a gente vai fazer? E daí entra essa visão. Alguns exemplos de visões muito legais e muito claramente comunicáveis são aquelas usadas, por exemplo, em programas de TPM, ou em programas de acidente de trabalho, né? De SIP, enfim, que é a campanha do zero defeitos e zero acidentes. É muito claro. Olha, está muito claro no slogan, zero defeitos, zero acidentes, né? A gente sabe o que a gente quer, a gente está dando também o suporte para chegar lá, então, olha, zero defeitos, tem que fazer aqui os pilares do TPM, tem que usar essas boas práticas de qualidade. Então, a gente está dando o apoio, mas ela é fácil de, principalmente, comunicar. Então, a gente tem que ter lá o comitê comunicando isso. E também, gente, o zero defeitos, além de ser um exemplo do que é bom, muitas vezes a gente pode usar ele de um exemplo do que é ruim. Então, assim, adianta só eu ter essa visão e ficar falando que nem um papagaio? Se eu não criei urgência, se eu não trabalhei na urgência, se eu não mostrei para todo mundo que defeito é um problema sério e que acidente é um problema sério, todo mundo vai ficar parado aqui, não vai? Ah, a gente vai ficar lá papagaiano, repetindo que nem papagaio da história do zero defeitos, da história do zero acidentes, mas a gente não vai conseguir encampar a mudança e fazer a mudança ser efetiva dentro da organização, né? Então, a gente tem que criar urgência, formar esse comitê, criar essa visão e comunicar. Isso, por si só, não vai ajudar. E depois que a gente criou e está comunicando, né? Falando em todo lugar, falando para todo mundo e falando nas nossas próprias ações, né? Não adianta eu falar ah, a nossa campanha é zero acidente. E daí um membro do comitê vai lá, passa a cabeça isso daqui, do negócio que ele pode se queimar, ah, fica tendo um comportamento arriscado ali, um comportamento perigoso. Não, a gente tem que comunicar nas nossas ações também. Daí entra na parte prática de entregar resultado, né? A primeira coisa é remover barreiras. Então, a gente tem que empreender todas as ações que a gente pode para remover as barreiras que vão nos impedir em ter vitórias de curto prazo. Se eu tivesse que citar um coração de todo esse passo do Cotter, seria a criação das vitórias de curto prazo, né? Ela é onde a gente geralmente peca, né? Criar a visão é importantíssimo e as pessoas estão mais acostumadas com criar e comunicar essas visões. Mas a vitória de curto prazo vai provar para a empresa inteira, para a organização toda, que você não está ali só falando. Você está, ah, é mais um programa que vai vir resolver tudo, que vai salvar, é mais uma coisa. Não, a vitória de curto prazo e remover as barreiras para você tê-las é, olha, eu estou falando sério. Olha aqui, essa área aqui. Deu certo. Tanto que em consultoria, uma das coisas que a gente mais busca é pegar a primeira área ali, que vai ser a nossa área piloto, que ela tem que dar certo e tem que dar certo rápido. Porque as pessoas são motivadas pelo sucesso. Elas são motivadas por bons resultados. Elas querem a, como é que chama? A gratificação, né? O reforço positivo ali, né? A satisfação instantânea. Então a gente tem que dar essas vitórias de curto prazo. E daí a gente constrói a partir delas, né? Mas o primeiro tiro que eu tenho que dar, a primeira ação que eu tenho que empreender, ela tem que ser muito assertiva e trazer a prova cabal de que a mudança que nós estamos propondo é uma mudança que vai dar certo, é uma mudança que vai trazer o resultado. E daí a gente constrói a partir dela. Então a gente fez o piloto, deu certo, então vamos levar pra outros lugares, vamos expandir, né? E por fim, na hora que eu já expandi bastante, tá todo mundo convencido, eu parto pra última fase que é a institucionalização, que é tornar essa mudança que nós estamos trabalhando nela com o projeto, dando muita atenção, pra uma coisa institucional, ou seja, que tá gravada na estrutura, que são os processos, são a hierarquia, são as regras da organização e na cultura, que são aquelas ideias ali, né, que tem consciente. E como que a gente faz essa institucionalização? Desculpa, gente. A gente desde escreve as regras, padroniza as mudanças realizadas, padroniza isso, quanto trabalha na parte humana. Então, ai, o cara do meu comitê era um gerente que agora, depois do projeto, por ter dado muito certo, ele foi promovido pra diretor. Eu vou contratar um gerente igual a ele, eu vou contratar um gerente que pensa como ele, eu vou contratar uma pessoa pra provar pra uma pessoa nova, pra provar pra essa pessoa que tava comigo lá no comitê que o legado dela não vai ser abandonado. Então, eu tento catalisar e manter ali, colocar as pessoas certas, colocar as minhas pessoas ali pra institucionalizar a cultura, né. Trocando o quadro de pessoas, você também acaba trocando boa parte da cultura de uma organização. Tudo bem? Então, esses são os nossos oito passos do Cotter, é um método muito forte, um método muito interessante de você emplacar essas mudanças nas organizações. No curso, obviamente, que a gente vai falar muito mais demoradamente sobre cada um deles, né. Então, só recapitulando, criar urgência, formar o comitê, criar uma visão, comunicar essa visão, remover as barreiras necessárias para ter vitórias de curto prazo, para colher essas vitórias, construir a partir delas e institucionalizar. Tudo bem? Então, esse é o nosso assunto aí de teoria organizacional. Então, no módulo, a gente vai abordar com muito mais detalhes essa parte de estrutura, de liderança, de tipos de liderança, até como que nós empreendemos mudanças organizacionais que vão impactar a empresa como um todo. Legal, gente? Espero que vocês gostem. Foi um material bem interessante de fazer e está disponível aqui para os nossos queridos assinantes. De novo, agradecer para vocês estarem com a gente à tarde. Só, se tem alguma pergunta? Tem sim. O pessoal comentou bastante no chat, o Stélio falou que é um tópico favorito dele, as organizações. O pessoal falou que é um tópico bastante difícil, mudança organizacional. E o Marlon perguntou sobre identificar necessidades de mudança organizacional. Existe uma recomendação para que se realize análise e revisão de uma cultura? Por exemplo, a cada cinco anos rever ou devemos considerar outros fatores? Eu acredito que... Tem alguns autores que sugerem que, nossa, você tem que se reinventar de tantos em tanto tempo, até coloca uma periodicidade. Eu sou um cara muito pragmático. Eu acho que a gente tem que se reinventar quando a necessidade vem à tona. Então, a gente não vai empreender todo esse trabalho aqui, toda essa mudança, se não for uma coisa que a organização realmente precisa, de uma maneira tão radical e de uma maneira tão assertiva assim. Você olhar o posicionamento estratégico da organização ajuda a gente a saber o nível de mudança cultural que nós precisamos. De novo, do que a gente já comentou lá na nossa segunda live aqui, a gente, nosso trabalho de excelência profissional, de agente de melhoria, ele serve à liderança da empresa, ele serve ao planejamento estratégico. Se na estratégia a ver, pô, a empresa está indo bem e em vez de eu mudar isso, eu vou, em vez de eu querer empreender uma ação para mudar a minha cultura, é mais lucrativo eu empreender em projetos pontuais com a minha cultura atual, eu não vou entrar nessa cilada aqui. Mas se eu vejo que, meu, para eu chegar onde eu quero, o que eu tenho não dá, o que eu tenho não vai me atender, daí eu tenho que empreender essa mudança cultural. Vai muito da situação, da organização ter que se adaptar às mudanças no seu entorno. Tem mais alguma pergunta? Não, só isso? Então, muito obrigado aí, gente, pela presença, espero que vocês tenham gostado, espero que gostem ainda mais do conteúdo do Master Black Belt. Estamos terminando, na semana que vem a gente vai lançar o módulo derradeiro dele que é a parte de treinamento de pessoal. Então, é um módulo super legal, a gente vai falar, a gente vai ter também uma masterclass como essa, a gente vai falar sobre como que eu identifico necessidade de treinamento na organização, aquela ideia do plano estratégico de desenvolvimento de pessoas e como que eu entrego esse treinamento. Então, estruturar um plano de aula e avalio, meu treinamento deu certo, eu consegui desenvolver o que eu gostaria. então é uma parte bem recursos humanos da parte do Master Black Belt. A gente vai falar também de coaching, enfim, de uma série de coisas legais. Então, até a próxima!